Boa noite a todos, saudações, sejam muito bem-vindos ao nosso último dia, a nossa última live da Semana Zero 2021, barra 1. Durante toda essa semana nós tivemos lives aqui desde a segunda-feira, às 19h, sempre com um convidado muito especial, tratando de temas muito importantes para você que sonha em seguir carreira nas Forças Armadas. E hoje, para fechar com chave de ouro, nós vamos aí estar batendo um papo muito legal com o coach militar, com o Maltama, um cara que eu tenho certeza que a grande maioria de vocês aí conhece, já acompanha, um cara aí que está, acho que das pessoas que existem na internet, produzindo conteúdo para jovens que sonham em seguir carreira militar, o Maltama, ele talvez seja o cara que mais produziu conteúdo. Então vem muita informação, muito bizu para a gente conversar hoje à noite. Beleza? Então o Jonathan aí está desde segunda-feira pegando os bizus. Isso aí, Jonathan. Olha aí, o Fernando, o coach acabou de chegar na área, esperar aí o coach mandar a solicitação aí para participar. O Felipe está chegando, Vinícius, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui a bater um papo bem legal com o coach militar, com o Maltama, falar sobre carreira militar, falar sobre foco, falar sobre técnicas de estudo, algumas dicas bem interessantes. Lembrando para todos vocês que a Semana Zero começou segunda-feira passada, Então tem vários conteúdos bem legais lá no canal coach militar no YouTube e tem também todas as lives que foram realizadas durante essa semana. Elas estão salvas aqui no meu Instagram. Então se você não acompanhou, vai no meu feed que elas estão todas salvas. Beleza? Assim como essa vai ficar salva também. E na próxima semana eu vou colocar todas essas lives lá no YouTube para você acompanhar também. Tranquilo? Deixa eu chamar aqui o coach para a gente começar o nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Eu vou daqui a pouquinho desativar os comentários só para ficar mais fluido aqui, para vocês manterem o foco na nossa conversa. Fala coach, boa noite, irmão. Selva! Boa noite, meu irmão. Como é que está aí? Beleza? E aí, meu irmão? Tudo bem? Graças a Deus. E você? Opa! Firme e forte, sempre pronto para a missão. Sempre pronto. Eu vou desativar aqui os comentários só nesse comecinho aqui da nossa live. E aí, mais para o final, a gente abre aqui os comentários para a galera poder interagir, poder conversar um pouco com a gente. Mas, Maltão, muito obrigado aí por mais uma vez estar colaborando. Você que é uma peça fundamental da nossa tropa Elite 1000. Está sempre aí, todas as semanas, orientando os nossos alunos. Desde o começo está comigo nessa criação do Elite 1000 online. Muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, irmão. Sempre pelas oportunidades que a gente tem de estar junto aí, compartilhando experiências para ajudar essa rapaziada aí, essa mulherada, que querem realizar essa missão aí de ser militar, de ser bem-sucedido. E a gente está aí para somar forças, para que todo mundo aí seja feliz nas suas vidas. É isso aí, Maltão. Essa semana, lógico, você é um cara que está sempre comigo nas coisas que eu planejo. Você acompanhou a nossa Semana Zero, que aconteceu essa semana. Foi muito legal porque a gente teve, começando lá com o Tenente Breno, que foi um oficial temporário. Depois a gente teve o Tenente Camilo Castelo. Conversamos com o Tenente Mariano, com a Sargento Eduarda. Então, foi uma semana muito massa, onde a gente pôde ter várias visões, várias pessoas diferentes que ingressaram na força de uma forma diferente. Por exemplo, o Tenente Camilo Castelo queria fazer medicina. Mal sabia ele que ia cair na SPSEC. Já o Tenente Mariano, não. Um cara que, desde pequeno ali, queria entrar nas forças armadas. E aí, eu queria te perguntar, coach, já para a gente começar o nosso bate-papo, cara, qual a importância que um jovem, para um jovem, qual a importância que existe para um jovem de acompanhar pessoas assim? Pessoas que são uma referência, que já fizeram aquilo que a gente quer fazer. Qual a importância da gente ter boas referências e se afastar de referências negativas, principalmente na nossa juventude? Cara, existe uma frase muito famosa. Eu não sei a quem atribuiu essa frase, que diz o seguinte, o sucesso deixa pistas. O sucesso deixa pistas. Então, as pessoas que conseguiram atingir o sucesso naquilo que a gente almeja, elas trilharam um caminho, elas tiveram uma trajetória. E quando a gente tem a oportunidade de escutar essas pessoas, de conhecer a jornada delas, de poder observar aquilo que elas fizeram, o que elas acertaram, e principalmente o que elas erraram, para a gente também não cometer esses erros, a gente pode encurtar muito o nosso caminho. Então, eu vejo que acompanhar as pessoas certas faz toda a diferença na nossa vida. Tanto em termos de resultados imediatos, quanto em termos de motivação, de energia, de conexões mesmo, de pessoas que podem te fortalecer no seu networking, pessoas que podem te dar uma moral ali no momento que você está com dificuldade. Então, assim, essa semana, cara, eu queria te parabenizar pelas entrevistas. Eu assisti quase todas completas, com exceção quando as crianças estavam bagunçando aqui, eu tive que resolver umas paradas. Mas curti muito as entrevistas, achei, nossa, muito valor mesmo, para quem está nos acompanhando. E achei bem interessante, Thiago, de ver que muitas coisas têm em comum, né? A gente pode traçar um paralelo ali. Cada um deles falou várias coisas que são bem semelhantes. E foi muito, assim, foi muito especial essa semana, cara. Parabéns pela iniciativa e por ter conseguido trazer pessoas diferentes dessa vez, né? Vários militares que eu não conhecia a história de nenhum deles, assim, mais profundamente. Conheci um pouquinho ali do Mariano, mas não sabia da história dele, né? Da infância ali, que ele sempre foi criado dentro dos quartéis, tudo. Achei muito massa. Enfim, eu acho que acompanhar essas pessoas é uma motivação extra, é um caminho. Essas pessoas, eu fico muito feliz que todos esses militares que apareceram na semana aqui são pessoas acessíveis, né? São pessoas que estão aqui na internet para colaborar, para somar. Tem vários projetos. A Sargento Marido Arda, né? Está com o projeto dela aí. Tem um canal bacana, tem canal no YouTube. O Tenente Camilo Castelo, pô. Altos papo cabeça, assim. Pelo que eu vi, ele deve ser coach, porque ele manja pra caramba de assuntos de psicologia, de neurolinguística, enfim. Eu acho que somando todos esses aspectos, o combatente vai ter o caminho do sucesso, com certeza. Eu acho crucial, cara, acompanhar essas pessoas. Sem dúvida. E uma parada que eu sempre digo, né? Inclusive, quero chamar a atenção de você que está aí com a gente, tá? Se você não está com o seu material de anotação, você está errado. O material de anotação é o tempo todo com o militar do lado dele. O material de anotação é essencial. Então, cara, hoje a gente vai fazer um apanhado geral de tudo que foi falado durante a semana. Nós, né? Eu e o Maltama, a gente vai dar as nossas opiniões. A gente vai te dar aqui dicas muito importantes. Agora, de nada adianta você só acompanhar a live com a boca aberta, ficar lá assistindo a live como se estivesse assistindo uma série do Netflix, né? E acabar a live, você não fazer nada. Se você pegar 10% dos bizus que foram dados durante essa semana, e que a gente vai resumir aqui pra você, e aplicar efetivamente na sua vida, você vai ter uma mudança na sua vida. Você vai ter uma mudança no... Dá uma travadinha aqui, não sei se foi a minha ou a do Maltama, acho que voltou agora. Voltou, mano? Aqui tá uma chuva lasqueira, mano. Não sei se não tá travando aqui não, hein? Deixa eu ativar os comentários. Voltou, hein? Tá travando aqui, hein, cara? Tá chovendo bastante por aqui, velho. Então, eu até ativei os comentários aqui pra galera falar quem que tava travando, mas eu acho que voltou. Eu mudei minha internet aqui também. Então, como eu tava falando, né, Maltão? Vou só repetir pra não... De repente, se o pessoal não ouviu, né? Tão importante quanto ouvir é praticar aquilo que a gente tá falando. E falando ainda sobre essa questão de referências, Maltão, a gente tem várias formas de encontrar boas referências na nossa vida. Uma dessas formas é isso aí que tá atrás de você, que você tem aos montes, né? Que são livros. Então, fala um pouco pra gente, cara, dessa importância, de repente, na sua vida, de dar leitura, de ter acesso, por exemplo, a pessoas que você nunca viu, mas que escreveram alguma coisa, você foi lá, leu, e você, de certo modo, se comunicou com aquela pessoa, né? A leitura, né? Que eu tento colocar isso muito na cabeça do pessoal, né? A importância da leitura na nossa vida. Fala um pouco pra gente sobre isso. Nossa, cara, eu devo tudo e mais um pouco à leitura, cara. A leitura transformou minha vida pra sempre, Thiago. e eu comecei tarde. Eu comecei tarde, eu comecei a pegar gosto por leitura aos 20 anos, eu já era sargento. E, bom, como assim, como eu já tinha me formado sargento e tava tendo uma vida estável, eu tinha ali um tempo pra poder me dedicar à leitura. E isso foi uma coisa que, assim, pra mim, mudou a minha vida, a carreira militar mudou a minha vida nesse sentido, porque como eu tinha um emprego estável, eu tinha um dinheiro e eu tinha um tempo ali na parte da noite pra poder me dedicar à leitura, com 20 anos eu virei um adicto à leitura, cara. Eu comprava muitos livros, assim, eu comecei a estudar por uma questão bem pessoal, o meu avô morreu e quando o meu avô morreu foi um choque muito forte pra mim, cara, foi uma coisa, inclusive, a nossa avózinha, né, passou pra outra dimensão. Agora há pouco, você sabe bem do que eu tô falando, como que dói na gente, né, e naquela época, cara, eu não tinha uma maturidade espiritual pra entender o que tinha acontecido, cara, então eu sofri muito, cara, eu sofri e eu fui buscar ajuda em livros, eu fui buscar entender aquela situação e o ato de procurar entender mais sobre a vida após a morte, enfim, coisas ligadas à espiritualidade, começou a me abrir um escantilhão, assim, de processo de desenvolvimento pessoal e foi isso que eu busquei durante muitos anos, assim, eu diria que na minha fase militar, os cinco anos que eu estive como sargento formado foram cinco anos onde eu li muito, cara, eu acho que eu devo ter lido mais ou menos uns 400 livros nessa época aí, foi livro pra caramba, eu comprava uns 4, 5 por semana, cara, eu devorava mesmo, assim, e foi um momento que me fez crescer muito na minha vida, por isso que a gente fala tanto de leitura, né, Tiago, porque a gente quer inspirar quem nos acompanha a expandir a sua consciência, a ter novos pontos de vista e, cara, nada substitui o bom e velho livro, cara, a gente tem vários vídeos muito legais, tem cursos online, tem muita coisa, mas o livro é um companheiro inestimável, cara, então... O livro ou o Kindle, né, Maltama? Hoje em dia o Kindle, né, na minha época eu não tinha o Kindle ainda, mas hoje em dia o Kindle, enfim, a leitura, porque a leitura é diferente de você assistir algo, a gente tá aqui falando nessa live, o pessoal tá nos vendo, tá nos ouvindo, mas quando você lê, você se força a imaginar aquela coisa. Usa a criatividade, né? Exatamente, você usa uma outra abordagem pro seu cérebro, então é bem diferente, e eu acredito que isso vai expandindo o seu cérebro mesmo, você vai tendo novas sinapses, novas conexões neurais, e você vai ativando partes diferentes do seu cérebro, o que vai fazendo com que você seja um ser holisticamente mais inteligente. Você acaba observando as coisas de uma forma mais expandida, o que vai ajudar diretamente nos estudos e também, principalmente na redação, vai ajudar muito. Então, além dos aspectos do seu desenvolvimento como pessoa, lendo... Comunicação, né? Sim, você se torna uma pessoa melhor quando você lê, principalmente se você lê livros bons, livros saudáveis, então, assim, cara, a gente poderia falar muito sobre isso, assim, eu não me canso de recomendar a literatura, e pra quem começou jovem, como a nossa galera aí, nossos alunos, faz muita diferença. Inclusive, por exemplo, quero mandar um abraço pro Edson aí, que é nosso aluno, que ele comprou vários livros que eu e você indicamos, e esses dias ele me mostrou, né? A gente tava numa reunião ali dos membros do canal, ele mostrou os livros e ele falou que a única coisa, que é um livro sobre foco, tava mudando muito a vida dele, assim, a forma dele ver as coisas, né, cara? Então, assim, a gente vê como que o livro tem esse poder de transformação, é o veículo da informação e é eterno, cara. Eu sou muito grato a todos os autores que dedicaram tempo escrevendo, né, pra gente poder ter acesso. E não só os livros, né, Thiago? Também, os artigos, né, o blog, hoje em dia é um meio muito comum, inclusive, eu tava, compartilhei com a galera aqui na live que eu fiz com a sua esposa, né, Andréia, a gente compartilhou, compartilhei no YouTube lá o blog do Iluminar e depois eu fui dar uma lida nos artigos novos que tinha lá que eu não tinha visto, cara, uns artigos, nossa, muito preciosos. Na verdade, cada artigo podia ser um e-book de tão profundo que, tanto conhecimento que tinha ali, né, então, assim, é crucial, cara. Realmente, recomendo demais. Leitura, pessoal, leitura, cara, é muito, muito, muito importante. E, assim, o Maltama falou, né, os nossos alunos normalmente eles pedem muito indicações de livro, né, toda semana a gente tem reuniões, né, normalmente o Maltama faz essas reuniões, o acompanhamento com os nossos alunos. Aliás, ó, os nossos alunos que estão aqui ao vivo, beleza, segunda-feira começam as nossas aulas ao vivo, tá, focadas em exercício. O cronograma de aula já tá lá disponível na plataforma, beleza, da primeira semana, tranquilo? Então, eles sempre perguntam, e aí, Maltama, eu vou falar aqui um livro, um livro que eu indico pra todo mundo, tá, eu vou falar aqui um livro, eu vou pedir pra você falar um, ou dois, ou três, não sei, que assim, se fosse o primeiro livro que uma pessoa tem que ler, tá, o livro que eu indico, que o Maltama que me indicou, na verdade, né, eu li através do Maltama, é o Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia, na minha opinião, é o livro, né, mais, assim, sobre educação financeira, sobre mentalidade financeira, é o livro mais, mais legal de você ler, que você não consegue parar de ler e você aprende muito, né, qual que seria o livro, ou os livros que você indica pra galera que tá aqui com a gente, Maltama, então anota aí, hein. Cara, se for nesse mesmo estilo, eu vou te dizer que é o melhor vendedor do mundo. O melhor vendedor do mundo. o melhor, você já leu esse? Ainda não. Cara, o melhor vendedor do mundo, realmente, é o livro, é um livro, nossa, é tipo assim, é o mesmo estilo do Homem Mais Rico da Babilônia, no sentido de narrativa e tal, mas é muito especial, cara, esse livro, é muito especial. Quando assim, cara, é que não tem como descrever o que, assim, o livro é muito especial, cara. E o título, ele passa uma imagem, mas assim, quem, cara, é que eu não posso falar nada, senão vai dar o estudo. Ah, eu já sei, cara, eu já sei qual que é. Você sabe qual que é. Não, você já me falou desse livro, eu já sei quem é o maior vendedor do mundo. Exatamente. Muito máximo. E a história, a história é fantástica, cara, é fantástica. E detalhe, esse livro, não é só pra quem quer ser um vendedor, cara. Ele é um livro que ele ensina, as virtudes que são praticadas nesse livro são, cara, extraordinárias. É, quem é o maior vendedor do mundo, Maltama? Só pra galera saber e entender que não é um livro só de vendas. Boa, é só, eu vou fazer uma outra pergunta. Quem é o maior líder que já existiu nesse planeta? É por aí. Então, as pessoas me escritam. Começa com J e termina com S. Então, vocês já sabem quem que é. É o maior vendedor, o maior líder do mundo. Fantástico, né? Cara, esse livro, eu pensei que você tinha lido esse, cara. Não, eu acho que eu não li, eu não lembro de ter lido, eu não li. Ó, cara, várias pessoas que eu indiquei, depois o cara vem me falar, cara, esse é o melhor livro do mundo, cara. É realmente fantástico, cara. E para os militares, militares ou futuros militares, assim, um livro mais de ficção, eu indico os livros do Frederick Forst. Frederick Forst. É meio estranho o nome dele, tá? Eu não tenho nenhum livro dele aqui, tá tudo na minha casa, mas é Frederick Forst. Tá? Coloca aí no Google que você vai ver. Ele tem, por exemplo, livros como O Chacal é dele, né? O Afegão. São livros militares, principalmente sobre a Guerra Fria, no período de Guerra Fria. Então, cara, eu devorava, eu descobri na biblioteca lá de Caruaru. Eu peguei por acaso um livro e, cara, eu tenho quase todos os livros dele, né? E eu já li, acho que uns 15 livros dele. É muito massa. Frederick Forst, né? O nome do autor. E um outro livro muito massa também, que eu já li várias vezes na minha vida, é O Poderoso Chefão, The Godfather. The Godfather. Cara, é muito massa. Então, assim, uma leitura mais informal, uma leitura, assim, mais por diversão, vai nesses aí. Frederick Forst, que é o autor, não é o livro, tá? E O Poderoso Chefão, do Mário Puzo. Nossa, é muito legal. Muito massa mesmo. Você tem alguma indicação nesse estilo, Maltama, assim, de livro mais... Ler para ler? Eu li muito pouco ficção na minha vida. Pouco, assim. Mas quando eu era criança, eu gostava de ler os livros do Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. A série do Sherlock Holmes, eu li vários do Sherlock Holmes. Eu adorava quando era criança. Pô, é um camarada extremamente inteligente, perspicaz, é um cara que tem uma visão, assim, detalhista, né? Então, assim, o livro faz você imaginar muitas coisas e Sherlock Holmes também gostava de jogar um xadrez. Então, assim, tem algumas coisas do personagem, assim, que eu achava muito bacana. Mas, assim, de adulto, eu quase não li ficção, cara. É um estilo, um gênero, assim, que eu praticamente não li, com exceção do Caçador de Androids, que eu gostei muito. Mas, assim, não tenho muitas dicas de ficção, não. Massa. Maltama, e, assim, voltando um pouco para agora, a gente já deu várias indicações aqui para a galera. Quem foi esperto, anotou, né? Voltando aqui um pouco agora para o nosso foco da nossa Semana Zero. Vamos falar de estudos agora, cara. qual a importância, quais os bizus que a gente tem para passar, qual a importância do aluno ele realmente se colocar na posição de aluno e entender que tem algumas coisas que ele tem que fazer. Por exemplo, o aluno de um concurso que vai prestar um concurso, ele tem que ser um cara organizado. Não tem como ele ser um cara desorganizado. Ele tem que ser um cara que organiza os estudos dele e tem uma organização. Ele tem um local para estudar, ele tem os horários para estudar, ele segue um cronograma, e ele tem que ter disciplina para seguir essa organização dele. O que a gente pode dar de bizu para o aluno que de repente está começando e ele não sabe ainda como se organizar? Ele está perdido. Ele olha para o edital, ele vê que tem muito assunto, tem muita coisa, semana que vem, no caso do nosso aluno, começa a aula ao vivo, como é que eu vou me organizar? Para melhorar a organização, quais são as dicas que a gente pode dar para a galera? Bom, primeiro eu vou dar uma dica que é um pouco mais de mentalidade, depois eu vou dar algumas dicas práticas. No caso da mentalidade, a dica é a seguinte, eu passei essa dica para a rapaziada no nosso curso e a galera pirou e está todo mundo que está aplicando, Thiago, está tendo resultado. E a dica é o seguinte, cara, você a partir de agora, você já vai ter o comportamento do seu eu no futuro. Então, eu vou dar um exemplo, camarada está estudando para a SpaceX, ele daqui a cinco anos, quando ele se formar na man, ele vai ser um aspirante oficial, ele vai ser um tenente do exército. Então, a partir de agora, você já tem que se comportar como um tenente do exército. Bom, então, para para pensar, o tenente do exército, será que um tenente do exército é um cara que é desorganizado? Será que o tenente do exército é um cara bagunçado? Será que o tenente precisa que alguém fale para ele o que deve ser feito? Quando deve ser feito? Será que o tenente procrastina? Então, o primeiro bisu, Maltama, anota aí, cara, o primeiro bisu que o Maltama está explicando. Se comportar com aquela pessoa que eu quero ser daqui a cinco, dez anos. E o Maltama, ele me deu essa dica, cara, há uns dois anos e pouquinho atrás, ele me deu esse bisu aí e eu procuro aplicar na minha vida. Então, primeira dica que o Maltama está explicando, se comporte, comporte-se como você quer ser no futuro, antes mesmo de ser. Não é isso? Exatamente. Você assume a sua nova identidade, então, e isso te permite com que esse eu superior que você está tendo, porque é uma versão sua evoluída. Pô, você, o tenente Tiago Henrique é um cara muito mais experiente do que o concurseiro Tiago Henrique. O sargento, o Maltama, é muito mais experiente do que o concurseiro Maltama. Então, o que que acontece? Essa sua nova identidade, ela vai poder te orientar e te dar a própria, você vai encarar isso de uma forma diferente. Se você parar para pensar, pô, eu não sou um concurseiro, eu sou um tenente em formação. E quando você pensar, cara, eu sou um tenente, eu não posso ficar dando desculpinha, eu não posso ficar, porra, procrastinando, vitimizando, não posso me vitimizar, eu tenho que me virar, cara, enquanto o mundo gira, o tenente se vira, o sargento se vira, e ele cumpre missão. Então, no mundo, o mindset militar, essa matéria, que a gente chama ali da parte de mentalidade, o mindset militar, ele te permite agir como militar, mesmo enquanto você é concurseiro. E isso aí, eu garanto para todos vocês, se vocês pegarem isso, é óbvio que a galera não sabe exatamente como que é o dia a dia de um tenente, de um sargento, mas dá para ter uma noção. Toda essa galera que vocês acompanharam aqui na Semana Zero passou para vocês diversas coisas que acontecem no dia a dia. Então, vocês já podem imaginar o nível de comprometimento, de disciplina, de constância, de resiliência, todas essas virtudes. Enfim, essa é a primeira coisa. E aí, depois, a gente vem para o aspecto prático da coisa. Então, você parar para pensar o seguinte, num quartel, tudo funciona direitinho porque está tudo muito bem organizado. Então, você tem pessoas responsáveis por organizar as coisas. Então, por exemplo, numa companhia, você vai ter lá o capitão, o comandante de companhia, com os seus tenentes, com o comandante de pelotão, ali os sargentes, e aí, o capitão vai definir qual que é o quadro de trabalho da semana, lá o QTS. Vai definir quais são os horários, quais são as matérias, o que vai acontecer, quando que é o treinamento físico, quando que tem a ordem unida, quando que tem armamento, munição e tiro, enfim. Ele vai montar um cronograma. E essa é a mesma atitude que você, jovem, tem que fazer. Se você não comprou um curso preparatório, que já tem um cronograma pronto, você tem que montar o seu cronograma. Aí, como é que você faz isso? Primeiramente, você vai ver aí qual é o seu concurso, vai baixar o manual do candidato, o edital do seu concurso, vê todas as matérias, você vai fazer um escaneamento do seu dia a dia, quais são os horários que você tem disponíveis para você poder fazer, organizar essa planilha, esse cronograma, e aí você vai conciliar essas duas coisas. Para ficar bem prático a live e não aprofundar muito nisso, eu recomendo que vocês vão lá no canal do Tenente, Tiago Henrique, que lá tem um vídeo onde o Tenente explica tudo sobre a planilha e tem a planilha para vocês baixarem lá no site da Edmil. Então, esse é o primeiro ponto, você organizar o seu cronograma. E a partir daí, com essa mentalidade, eu sou o Tenente, eu sou o Sargento, aí você já vai encarar a sua missão de uma outra forma. E aí, para você conseguir cumprir tudo, você precisa organizar também o seu ambiente de estudos, você ter um local específico para você estudar, uma mesa bacana, com uma boa iluminação, você precisa informar também a sua família, organizar o seu dia a dia para que você consiga estudar com alta qualidade. Então, essa organização, ela vai fazer com que você não procrastine, e se você conseguir cumprir o seu cronograma, você vai manter se motivado, vai manter se animado. Então, assim, a organização é a base do sucesso. Inclusive, a André reforçou muito isso na live, Tiago. A gente estava conversando e ela falou que uma das maiores causas de ansiedade nos jovens tem a ver com que o pessoal fica desorganizado, fica muito bagunçado, faz as coisas sem rotina. Então, essa organização vai te levar a ter uma rotina e se você conseguir cumprir isso durante um tempo, você vai formar hábitos do sucesso. E o hábito, ele faz com que o seu cérebro poupe energia. Você faz as coisas de uma maneira mais automatizada. Então, você não tem muito desgaste. Se você seguir aquilo que você se propôs por algum tempo, você vai se acostumar e aí você vai ter sucesso. E é por isso que os militares são bem-sucedidos. Eu não lembro se foi o Camilo, o Tenente Camilo que falou, acho que foi o Tenente Camilo que falou, que perguntaram para ele se o Exército fazia pessoas disciplinadas ou, cara, talvez foi o Bruno Perino, talvez eu estou me confundindo, eu não sei. Mas se o Exército torna, acho que foi o Bruno Perino, que se o Exército torna as pessoas disciplinadas ou o Exército filtra essas pessoas disciplinadas. E ele falou que na opinião dele, o Exército ele, digamos, ele vai aumentar a disciplina das pessoas, mas que já entra, quem já entra já são pessoas disciplinadas. Porque para você conseguir passar num concurso, você precisa ter muita disciplina, você precisa ter muita consistência, muita dedicação. Dificilmente um cara vai passar se ele não tiver essas virtudes já antes, já na época do concurseiro. Então, de uma forma geral, pessoal, já se coloquem lá no futuro e tragam esse eu do futuro para o presente para ele vir aqui cumprir a missão e isso vai manter vocês motivados, conscientes, alertas e batalhando para conseguir logo a aprovação. Maltamon, você falou uma coisa muito interessante disso aí, cara, que é assim, o concurso ele já faz parte, o concurso ele já faz parte da formação. Ele já é uma, ele é muito mais do que uma prova para passar. porque, para para pensar, o cara que quer ser com comandos, a gente tem vários alunos, seguidores, que falam, eu quero ser comandos, eu quero ser paraquedistas, eu quero ser forças especiais, eu quero ser guerra na selva, beleza. Só que se você quer ser tudo isso, mas você não tem moral na sua carcaça para se preparar para o concurso, a chance intenção é que você não vai conseguir chegar lá. Porque a mesma disciplina, a mesma força mental, a mesma garra que você vai ter que ter lá na frente, você vai ter que ter agora para aplicar para o seu concurso. Então, a preparação, pessoal, isso que o Maltamon falou é muito massa, já pensem assim, cara, eu quero ser comandos, então, como que um comandos pensa quando ele está, por exemplo, na frente de um desafio? ele pensa, imagina um comandos, imagina você aí que quer ser comandos, eu não sou comandos, mas imagina você aí que quer ser comandos. Como que um comandos pensa quando ele vê algo que desafia ele? Como que você acha que ele pensa? Ele fica, eu acho que eu não vou conseguir, eu sou muito fraco para isso, ninguém me apoia, a minha família não me apoia, mas isso aí é demais para mim. Você acha que um comandos pensa assim? Eu acho que não, eu conheço vários comandos e os caras têm uma mente foda, mas e por que você, agora, que está estudando para o concurso, fica pensando dessa forma? Então, é isso que uma outra não falou, cara, bota na tua cabeça, cara, eu já tenho que pensar como comandos, só que o meu desafio agora não é o curso, não é as missões, o meu desafio agora é passar na prova, porque se eu não passar na prova, eu não vou conseguir chegar lá. Então, talvez, Maltama, isso tenha muito a ver com maturidade, o concurseiro tem que adquirir uma maturidade muito rápida e muitas vezes o cara não tem essa maturidade de levar o concurso realmente a sério. É porque tem uma coisa, Tiago, quando a galera imagina como é a vida de um comando, de um paraquedista, de um guerra na selva, a galera pensa que é só ser carcaça, a galera pensa que é só isso, é só eu ter um bom preparo físico e botar uma mochila nas costas, um fuzil e sair por aí cumprindo missão. Só que os caras esquecem, é, eles pensam que é assim, só que os caras esquecem o quanto de preparo intelectual esses caras têm. Todos os comandos for especiais, todos os paraquedistas, todos os guerra na selva são pessoas inteligentes pra caramba, são pessoas muito acima da média, eles fazem parte do 1% dentro do 1%. Eles são 1% que conseguiram passar no concurso e desse 1%, eles são 1% que tiveram a oportunidade e a carcaça e a moral e a inteligência e todo o preparo intelectual, psicológico, emocional, físico para chegar nesse ponto. Agora, o que todos eles têm em comum é uma coisa, é o espírito de cumprimento de missão, cara. Todos eles têm o espírito de cumprimento de missão e, cara, o comando, os forços especiais, o PQD, o Guerra na Selva, eles não vão questionar a missão. A missão dada é a missão cumprida. Então, pô, se a tua missão é passar no concurso, você não tem que questionar o concurso. Você tem que cumprir a missão. Não interessa se é chato estudar português, matemática, geografia. Cara, é chato. E daí? A missão é essa? Pô, é chato limpar o banheiro? É chato, cara, mas você vai lá e limpa a tua missão, pô. Então, vocês vão enfrentar um monte de coisas chatas na vida. Um monte de coisas que, pô, parecem não ter sentido. Mas, se é a tua missão, você tem que fazer e ponto final. Se você não gosta desse tipo de mentalidade, procure outra profissão. Porque você não vai ser feliz sendo militar. O militar é isso. É missão dada, missão cumprida. Esse é o lema e acabou-se. Quem não gosta, pede pra sair, vai fazer outra coisa da vida, vai arrumar uma outra atividade. E não tem nada de errado com isso. Porque a pessoa tem que saber, né, Tiago, é ter autoconhecimento pra saber, ó, cara, eu quero ser militar de verdade, não quero ficar de fanfarrista, eu não tô procurando emprego, eu não tô procurando uma fonte de renda, uma estabilidade, eu quero ser militar. Então, eu sou um cara que cumpre missão. E quem cumpre missão não questiona. Igual eu tinha um lema do meu batalhão lá, a missão não se escolhe, nem se discute. Cumpre-se. Ah, se o Boi na Preta é Brasil, meu irmão, é isso aí. Então, a partir de agora, rapaziada, não tem nem que discutir com ninguém, nem consigo mesmo, nem com seus pais, nem com ninguém, é cumpre missão, cara. Essa é a mentalidade. Exatamente. Tem que assumir a responsabilidade da sua aprovação. Tá? Não é, não é, não são as circunstâncias que vão definir se você vai ser aprovado ou não. Tá? Você pode ou não ter o melhor curso e ser aprovado ou não, você pode ou não vir de uma família rica ou pobre e ser aprovado ou não, você pode ou não trabalhar, né, por exemplo, a gente, a gente, conversou aqui com a sargento Eduarda e ela falou que trabalhava durante o dia. Trabalhava, foi aprovado, né, no concurso da AESA, então, não são as realidades, não são os fatores que determinam até onde você vai chegar. Agora, a gente não tá dizendo que não tem importância. É lógico que alguém que só estuda, ela vai ter uma possibilidade, uma condição maior de se dedicar mais, porque ela tem mais tempo, né? Agora, não é porque, ah, eu sou pobre, ah, eu sou feio, ah, eu sou isso. Não é isso que vai determinar até onde você vai chegar ou não, né? E, aliás, voltando, eu queria até te perguntar isso, né? Tem muito jovem, porque, assim, quando a gente tem uma frase militar que a gente tem, é o sanhaço poupa tempo, né? Quando você tem muito tempo pra cumprir uma missão, você vai, fica procrastinando, fica procrastinando, aí, quando chega no finalzinho ali que você tem pouco tempo, você dá o gás, ou seja, o sanhaço poupa tempo, né? E tem muito jovem que ele tem o dia todo pra estudar, e, por ter muito tempo, ele não consegue se organizar. E, às vezes, tem um cara que tem pouco tempo, ele trabalha, ele tem, e aí ele consegue se organizar. Qual o bizu que a gente pode dar pra esse cara que tem muito tempo pra ele não se desorganizar e pra essa pessoa que tem pouco tempo pra ela conseguir ali aproveitar o tempo que ela tem? Quais os bizus ali que a gente pode dar pra esses dois tipos de concurseiros? Bom, no meu caso, Tiago, a minha história, eu vivi o sanhaço, cara. Eu tinha só três horas pra estudar por dia. Três horas, assim, era das duas da tarde às cinco da tarde, que era o tempo que eu tinha. Eu não vou entrar em detalhes da minha rotina, mas, basicamente, eu ia pro tiro de guerra bem cedinho, depois estudava de manhã, depois voltava pra casa, tinha três horas pra estudar, e depois eu trabalhava à noite. Então, era muito sugado mesmo, e eu não tinha outra forma de estudar, a não ser nessas três horas. Então, cara, realmente, assim, eu tinha que aproveitar o máximo a oportunidade que eu tinha de estudo. Era aquilo ou aquilo, não tinha outro esquema, era só aquela oportunidade que eu tinha. E graças ao sanhaço, eu consegui ser aprovado. Então, na minha opinião, esse tipo de situação é muito bom, desde que você tenha uma motivação inabalável. Desde que você seja um cara que realmente você sabe o que você quer. Então, pra mim, o concurso representava liberdade, cara. Eu falava, cara, pra mim não existe nenhuma motivação maior do que eu ser livre. Eu quero ser livre. E naquela época, pra mim, o que era liberdade? Era, pô, ter a minha grana, poder morar na minha casa, ter uma carreira, ficar tranquilo, os meus pais terem orgulho de mim, pô, meu filho tá bacana, não vai fazer faculdade, mas é um sargento, nesse momento, não tá querendo fazer ensino superior, mas tem uma carreira, tem uma estabilidade. Então, era isso que eu precisava naquele momento. e pra mim, era um motivo tão forte, cara, que isso era suficiente pra eu aproveitar muito bem esse tempo. E a mesma coisa se aplica pro jovem que tem mais tempo. Agora, o jovem que tem mais tempo, ele tem um problema. Se ele não tiver a rotina bem estabelecida e seguir essa rotina com disciplina, ele tem tempo ocioso. Isso pode fazer com que ele comece a fazer atividades que são atividades que despendem energia e tiram o foco. Por exemplo, ficar muito tempo em redes sociais, jogar um videogame, fazer alguma coisa que não namorar demais, enfim, ficar saindo, enfim, ficar perdendo, gastando energia com outras coisas. Então, eu acho que, voltando naquele ponto do espírito de cumprimento de missão, o que o concurseiro tem que fazer? Ele não precisa estudar o dia inteiro, mas ele tem que bater meta todos os dias. É bater meta. Exatamente. Você tem lá o seu cronograma, você estabelece suas metas e vai cumprir meta. Cumprir meta é igual cumprir missão. Uma missão é composta de diversas pequenas metas. Então, você vai estabelecendo as suas metas. Hoje, eu tenho que estudar tal aula de matemática, fazer tantos exercícios, tal aula de química, fazer tantos exercícios, tal aula de física, fazer tantos exercícios. E uma vez que você cumpriu todas as suas metas, aí você tem aquele o tempo que te resta, que sobrou no seu dia, você ganhou, cara. E esse tempo que você ganhou, você pode acelerar ainda mais a sua preparação, fazendo revisão, fazendo outros exercícios, dando uma estudada em algum assunto, lendo um livro, ou você pode usar para relaxar, para descansar, você tem essa oportunidade, porque você já cumpriu a sua missão. Eu lembro que o meu pai sempre falava isso para mim quando eu era criança, cara. Ele falava assim, primeiro o dever, depois o lazer. ele sempre falava isso para mim. Eu chegava da escola, meu pai me fazia, ó filho, você vai fazer a lição de casa primeiro, antes de brincar, antes de jogar futebol com seu irmão, antes de tomar banho, você vai fazer a sua tarefa de casa. Então, eu sempre fui criado para fazer o dever antes do lazer. E eu acho que isso ajuda muito. Inclusive, Tiago, tem um livro que é o Milagre da Manhã, que ficou muito famoso, do Clube da Cinco, a galera e tal, mas uma das lições mais poderosas desse livro é você fazer a atividade mais difícil do seu dia logo pela manhã. Você já acabou, engoliu o maior sapo de uma vez só, você vai para a missão mais cabulosa e você cumpre aquela missão mais pedreira logo no início do dia, que é quando você tem mais energia. E às vezes a gente faz o contrário, né? Às vezes a gente sabe que tem uma coisa difícil, a gente fica fazendo coisa rolha, coisa menor, meio que procrastinando, evitando, sendo que de acordo com o bizuco que você está dando para a gente, que você aprendeu no livro, é melhor você matar primeiro, porque se você mata isso primeiro, você fica motivado, né? É como se você, por exemplo, imagina que você tem uma prova física para fazer assim, sei lá, você tem uma corrida que te dispende muita energia, que seria essa a principal tarefa, mas aí antes você faz a flexão, antes você faz a barra, antes você faz não sei o que, antes você faz um monte de exercícios que vão te pegando um pouquinho de energia a cada, e aí quando chega na hora de fazer a prova principal, você está cansado, você está sem energia, então isso acontece com muita gente, e aí qual que é a tendência natural, o camarada tem uma tarefa muito difícil para fazer, digamos que a matemática é o calcanhar de Aquiles, e o cara tem que estudar uma aula pedreira lá, de geometria analítica, ele não sabe porra nenhuma, ele tem que estudar aquilo, e aí ele fala, não, vou começar aqui com o português que eu sou melhor, ah não, depois vai para inglês, aí depois vai para química, daí quando chega a hora de estudar matemática, ele já está cansado de estudar, está sem saco, e ele fala, ah, vou deixar isso aqui para amanhã, e aí ele deixa para amanhã, e amanhã o ciclo repete, o inimigo continua lá, continua lá, e ele fica nessa, nessa corrida dos ratos, ele nunca vai encarar aquilo, e daí geralmente é aquele tipo de assunto que ele não encarou, que é o que vai fazer ele ir para o barro na prova, então a gente tem que encarar todos os assuntos, tem que ir para cima de todos os desafios iguais, a gente tem que, poa, tem que ter essa força, essa força de, e o espírito de cumprimento de missão, bater meta, cumprir missão, isso aí vai ajudar nos dois casos, porque quem tem pouco tempo, tem pouco tempo para cumprir sua missão, não pode ficar de enrolação, não pode ficar de nini, chororô, é cumprir a missão, é Brasil, e cumprir a missão bem feita para não ter que fazer de novo, então isso aí no exército a gente faz muito, né Tiago, faça bem feito para não ter que fazer de novo, então fazer logo, fazer bem feito, e eu senti muito isso, Tiago, na minha preparação não tinha espaço para erro, não tinha margem para ficar coxambrando, fazendo as coisas mal feitas, eu tinha que fazer bem feito logo, e aí quem tem muito tempo acaba caindo nessa cilada, de pensar, se não der hoje eu faço amanhã e tal, isso se virar um hábito, aí complica, então tem que ter o espírito de cumprimento de missão. Tem que ter organização na Maltama, e lembrando, eu queria lembrar para o pessoal que está aqui com a gente, ou que é aluno Elite 1000, ou que de repente tem muito aluno que falou que vai ingressar no curso hoje, amanhã, até domingo, para começar segunda-feira já acompanhar as nossas aulas, segunda-feira começam as nossas aulas ao vivo, então o cronograma de aulas ao vivo já está disponível lá dentro da plataforma, então a gente vai começar com o nosso módulo de aulas ao vivo, teremos uma novidade esse ano que o pessoal pediu no ano passado, que são módulos de revisão ao longo do ano, então a gente não vai deixar para revisar só lá no final, nas vésperas da prova, nós teremos, se eu não me engano, três ou quatro módulos de revisão, para que o nosso aluno, ele possa fazer revisões por bloco, e aí quando chegar lá na véspera, a gente faz uma revisão zona geral, e isso o pessoal pediu no ano passado, a gente está implementando esse ano. E Maltama, você falou uma coisa interessante, que me lembrou uma coisa que o padre Christian Shankar me falou, que inclusive você já tinha me falado também, só que no outro contexto, quando o cara vai estudar uma matéria que ele não gosta, e aí se a gente vai, por exemplo, estudar uma matemática da vida, que é o calcanhar de Aquiles de praticamente todo mundo, e a gente já chega olhando aquilo, pensando, olhando aquilo com uma cara de nojo, com uma negatividade, caramba, que coisa ruim. Não tem como aquilo fluir. E o padre, ele falou, por exemplo, a questão de quando a gente vai pagar uma conta, uma conta de luz, por exemplo, se você pega a sua conta de luz e vai pagar ela e maldizendo a conta, falando assim, pô, que desgraça, essa conta está cara, não sei o quê, se você fica falando isso, você só vai piorar a situação, ao invés disso, por mais que a sua conta esteja alta, olha para a conta e fala assim, cara, eu tenho a possibilidade de pagar essa conta que me proporciona energia todos os dias, todo dia eu tenho energia na minha casa, eu tenho internet, eu tenho um ar-condicionado, um ventilador, porque eu estou pagando essa conta. Então, que bom que eu tenho a possibilidade de pagar essa conta, por mais que ela esteja cara. Então, é só uma percepção diferente, só que ajuda para caramba. E assim, o que você pode dar de dica, cara, de mentalidade, para o cara que de repente ele tem um bloqueio muito grande em português, em matemática, em alguma matéria e que ele tem que estudar, ou algo físico. Como que a gente faz para ressignificar isso, para mudar isso na nossa cabeça, essa crença que a gente tem na cabeça? É, essa é uma pergunta bem profunda, porque existem vários caminhos e, no fim das contas, tudo vai se resumir em uma evolução da inteligência emocional da pessoa. Porque isso que você citou, a questão da conta, como o padre explicou, é uma atitude de maturidade emocional. Você está olhando para a mesma conta com outros olhos. Ao invés de ter uma emoção de raiva, de frustração, de negatividade, você está tendo uma emoção positiva. Você está tendo um pensamento positivo, uma emoção positiva, e isso gera uma energia positiva e as suas ações serão positivas. Então, no caso das matérias, Tiago, uma das coisas que eu descobri, cara, ao longo desses anos como coach militar, foi que muitas pessoas têm traumas escolares. E o trauma escolar pode ser uma origem para você não gostar de matérias. Então, eu vou dar o meu exemplo, Tiago. Eu sempre curti matemática. Sempre. Eu sempre destruí matemática nos concursos, qualquer coisa que eu fiz na minha vida, eu destruí matemática. E não é uma parada que eu fico estudando pra caramba, não, cara. E aí, quando eu comecei a estudar esse assunto, eu pensei, cara, por que eu gosto de matemática? E aí, eu lembrei, cara, que na sexta série, eu tinha um professor chamado Guto. Um grande abraço pro meu professor Guto, cara. Cara, era um cara irado. Era um professor maneiro pra caralho. Um cara divertido, gente boa pra caramba, engraçado. E ele era, cara, a aula de matemática era muito legal. Era simplesmente uma aula legal pra caramba. Não tinha como não gostar. Simplesmente não tinha, porque o meu professor era fantástico, cara. Então, assim, eu me apaixonei pela matemática por causa do meu professor, que era fantástico. E aí, eu comecei a pensar depois, refletindo sobre isso, eu falei, cara, por que eu detesto português? Eu detestava português. daí eu comecei a lembrar na mesma época da minha professora da quinta série que era uma xarope, mano. Era uma professora que era muito xarope. Que era uma professora, assim, que sempre tava de mau humor, que nunca, pô, nunca dava um sorriso. Pô, sempre ficava chamando nossa atenção e eu era um cara meio da bagunça ali, eu gostava de conversar, de fazer um mazaique. Então, eu não era aquele aluno que ficava quieto, não conseguia, cara, eu era meio bagunceiro. E eu tive muito problema com essa professora. E, cara, meus problemas começaram com uma professora na quinta série e eles foram se estendendo a minha vida toda. E aí, como que se faz pra resgatar isso? A primeira coisa é tomar consciência qual que é a origem. Por que que você não gosta de determinadas matérias? É ir buscando na cabeça como você fez, É ir buscando na memória como é por quê? Por que isso, né? E, às vezes, é até difícil. Não tô falando que é fácil, tá, pessoal? Porque, às vezes, pode ser um trauma mais da infância mesmo. Às vezes, por exemplo, talvez seus pais te forçaram a aprender alguma coisa que você não tava pronto. Enfim, tem várias coisas, assim, que é difícil orquestrar a origem do seu trauma, assim. mas, se você conseguir entender por que que você não gosta de tal matéria, talvez você tenha a chave da mudança. Porque, da mesma forma que eu tive um professor de matemática que me ajudou muito a gostar daquela matéria, você pode fazer isso com matérias que você tem dificuldade. Eu garanto pra vocês, se vocês têm dificuldade com alguma matéria, tente trocar de professor. Cara, e no YouTube tem professor de tudo quanto é matéria. Pesquisa, cara. Começa a ver. Cara, de repente você vai encontrar alguém que tem uma energia parecida com a sua. Alguém que você sente familiarizado. Alguém que você fala porra. Porque, por exemplo, por que os caras assistem o canal do Tenente Tiago Henrique? Cara, tem muita gente que assiste o teu canal, o cara gosta de você, cara. O cara fala porra, eu curto esse Tenente. Esse Tenente é gente boa. O cara me inspira. O cara fala de uma forma que é agradável pra mim. Eu tenho vários outros. Eu acho massa quando a galera chega assim, o vídeo voltando. Nem vi o vídeo, já cheguei dando like. Tipo isso. Porque o cara não tá interessado exatamente no que você tá falando. O cara gosta de você. Isso é um sinal muito positivo de empatia, vibracional. E tem vários outros Tenentes hoje em dia. No começo não tinha. Você foi o primeiro, né? O pioneiro. O precursor. O precursor. Tem o precursor paraquedista e tem o precursor youtuber. Precursor youtuber. Então, você foi o primeiro oficial que deu a cara a tapa ter no YouTube. Hoje em dia tem outros. Tem capitão, tem tenente e tal. E a galera curta esses caras também. Outras pessoas se conectam com eles de outras formas. Tem cara que vai preferir um, tem cara que vai preferir outro. E o que eu quero dizer com isso? Que talvez, você estudando com um professor que realmente ame aquilo que faz, você vai aprender. Eu garanto pra você que se você encontrar professores que amam o que fazem, você aprende. Por isso que a gente tem tanto orgulho do nosso time. No Elite 1000, a galera ama o que faz. Você assiste a aula, você vê que o professor curte a aula. Você assiste lá uma aula do professor Wagner, do João Cássio, do Gigante. Porra, você assiste essas aulas, você fica vibrando. Você fala, pô, esses caras curtem o que eles fazem. Então, assim, essa eu acho que é uma das chaves. E aí a outra chave que eu vejo, que aí é realmente assim, é mais uma mudança de mentalidade e tudo, é justamente essa metáfora que o padre usou. É, pô, a conta realmente, ela pode ser pesada, tudo e tal, mas ela te dá a oportunidade de ter energia pra você poder fazer suas coisas. Pô, a matemática pode ser chata? Pode, mas ela é o caminho pelo qual você vai se tornar aquilo que você quer ser. Sem matemática. Tem peso dois, no caso do concurso CESP-SEX? Isso. Sem matemática, você nunca vai ser um tenente. E ponto final. E ponto final, cara. É isso aí. É a mesma coisa que o cara fala assim, porra, cara, eu quero ser um pequedinho e não curto fazer canguru. Cara, você não curte porque canguru é uma merda, você vai fuder tudo o seu joelho e vai ficar ralando pra caralho, mas se você não fizer infinitos cangurus, você nunca será um paraquedista. Então você tem que aprender a fazer o canguru mesmo que você não goste. E se você encarar ele de uma outra forma, encarar que é o caminho do seu sucesso, você vai começar a ver com outros olhos. E quem sabe você comece a enxergar isso de uma maneira positiva. E aquela história, cara, eu tenho uma citação também, Tiago, que eu não lembro quem que falou, mas acho que eu vi em um dos vídeos do Dan Lok, cara, que é o seguinte, as pessoas inteligentes, elas fazem aquilo que elas gostam. Elas só fazem aquilo que elas gostam. Essas são as pessoas inteligentes. As pessoas geniais, elas aprendem a amar aquilo que deve ser feito. Então, elas aprendem a gostar daquilo que tem que ser feito. Então, ela vai fazer uma coisa que ela não gosta, mas ela aprende a gostar. E ela aprende a se apaixonar por uma coisa que ela nunca imaginou que gostaria. Então, por exemplo, eu até estava conversando com um guerreiro aqui hoje no Instagram, que ele estava reclamando da galera que só faz marketing para vender curso e tal, e falou para, veio falar para mim disso, e que eu não era marqueteiro. E eu falei para ele, claro que eu sou marqueteiro, pô. Ele, não, sargento, o senhor não é marqueteiro. Começou a ponderar, e eu falei, eu sou isso com muito orgulho, cara. E eu fui um cara que eu aprendi a gostar de marketing depois que eu comecei a estudar para caramba, porque eu detestava a parada, só que depois que eu comecei a estudar, eu comecei a entender o quão importante era eu ser bom em marketing. E a relação, né, Maltama? E a relação que o marketing tem com a psicologia também, né, que é uma parada que você curte para caramba. Sim, fora isso, né, a parte técnica é maravilhosa, assim, mas o lance de saber que através de um marketing bem feito, aquilo que eu faço pode servir mais pessoas. Então, se você consegue vender mais os seus produtos, seus serviços, você consegue impactar mais vidas, tanto dos seus clientes, quanto de pessoas que não são os seus clientes, que consomem o seu conteúdo gratuitamente. Então, assim, eu aprendi a gostar disso e depois eu me apaixonei. Falei, cara, isso aqui é muito massa. Isso aqui é uma parada que hoje em dia eu curto. Eu curto estudar isso, é um assunto que eu curto me aprofundar e eu jamais pensei que ia curtir. Mesma coisa, por exemplo, o mercado financeiro, que é uma coisa que hoje em dia eu gosto, é uma coisa que eu consumo bastante, leio muitos livros, fico acompanhando podcast, coisas assim. É uma coisa que eu não pensava que gostaria, mas hoje em dia como eu vejo que não é uma coisa assim que é supérflua, é o caminho para o meu futuro. Então, se eu não encarar isso aqui agora, se eu não estudar isso aqui agora, daqui 20, 30 anos que eu vou querer ter um determinado resultado, eu não terei se eu não encarar essas coisas agora. Então, tem que encarar as matérias chatas dessa mesma forma, as matérias que você não gosta como um caminho para o seu sucesso. Afinal de contas, Tiago, ninguém chegou lá sem passar por isso. Ninguém. Exatamente. Todo mundo superou. É fazer o que tem que ser feito na Maltama. Você tem que estudar. Quer ser Comandes, quer ser Guerra na Selva, quer ser PQD, beleza. Primeiro passe no concurso. Primeiro se prepare de uma forma holística para o seu concurso. E aí, Maltama, quando a gente fala sobre isso, inclusive essa semana, em uma das nossas lives, a gente falou sobre isso em todas as lives, na verdade. mas eu foquei nessa parte de que o guerreiro tem que se preparar para todas as etapas do concurso com a maior antecedência possível. Então, o concurso militar, pessoal, não é só prova. O concurso militar tem outras etapas, mas uma outra etapa tão importante quanto a prova são os testes físicos. Não adianta você ser o primeiro colocado na prova e não conseguir fazer a quantidade mínima de barras ou não conseguir correr o suficiente. E aí, é engraçado, que em alguma dessas lives que eu fiz essa semana, um guerreiro foi lá e colocou assim, um comentário, depois eu vou até te mandar o print, ele colocou assim, eu não concordo que a gente tenha que se preparar com antecedência para a parte física. Se a pessoa tem uma facilidade, ela não tem que se preparar. E aí, eu só escrevi embaixo assim, em quantos concursos militares você já passou? Aí o cara escreveu um textão, porra, você não não lê a minha mensagem, você interpretou errado, cara, mas aí que tá, se 99,99% das pessoas que passaram em concursos militares falam, prepare-se para o TAF com antecedência. Cara, na verdade, eu falo 99,9%, mas eu chutaria que é 100%. Não tem uma pessoa, não tem um cara que foi aprovado que fala assim, não, caga, caga para corrida, caga e salve, não tem, mas não, o guerreiro foi lá e falou, eu não concordo. Aí eu perguntei para ele, em quantos concursos você foi aprovado? Aí ele perdeu emocional. Então, cara, eu queria te perguntar, qual que é a importância, cara, do cara, da pessoa, né, se preparar para as outras etapas do concurso, para, 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 tanto para a parte física, quanto também se controlar, se preparar emocionalmente, né, para a formação militar, porque a gente faz esse trabalho com os nossos alunos, né, talvez os nossos alunos, eles não entendam muita coisa que a gente faz com eles, que eles só vão entender lá na frente quando eles estiverem na formação, que eles vão ver o efeito do treinamento que a gente está fazendo com eles, além do treinamento para a prova, né, mas qual que é a importância dessa preparação holística com antecedência para o concurseiro militar? Primeiro, tem a importância objetiva, concreta, que é que o TAF, por exemplo, né, falando do teste físico, é eliminatório, então, se é eliminatório, já está aí a importância dita, né, e aí, como diz o professor Elon Júnior, o TAF é a única prova que já vem com o gabarito, então você já tem o gabarito da prova, então, cara, se você já tem o gabarito da prova, por que não estudar para essa prova? E como é que você estuda para o TAF? Fazendo exercício, e tá, o guerreiro tem um ponto lá que se você já tem uma facilidade, ok, você vai pegar um preparo mais rápido, mas isso não quer dizer que você tenha que deixar de treinar ou deixar para treinar em cima da hora, tá, mesmo porque quanto melhor você estiver de preparo físico, melhor vai ser para a sua formação, então, evoluir no preparo físico, chegar no TAF arrepiando, pô, se você já corre 3 mil metros, beleza, cara, tenta chegar no TAF correndo 3 e 100, 3 e 200, 3 e 300, ah, já faço 10 barra, pô, chega no TAF fazendo 15, não vai te fazer mal, não vai te prejudicar, pelo contrário, então, do ponto de vista objetivo, você já vai estar avançando para cumprir a sua missão, e do ponto de vista subjetivo, do outro ponto de vista, existem diversos benefícios que o exercício traz, o exercício traz muitos benefícios fisiológicos, você vai dormir melhor, você vai ter uma concentração maior, você vai conseguir render melhor nos seus estudos, se você tiver uma prática de atividade física constante, você vai ter uma saúde melhor, o que vai impactar direto na sua inspeção de saúde, você vai ter um equilíbrio emocional melhor, você vai ter um preparo psicológico melhor, porque você vai estar ali diariamente tendo disciplina, enfrentando desafios, né, então, pô, não tem, não tem nenhuma contraindicação para você fazer exercícios físicos e se preparar com antecipação, então, na minha opinião, Tiago, o treinamento físico começa no dia que o guerreiro decidiu ser militar, cara, decidir ser militar, já vai no edital, procura lá quais são os índices, já começa a pesquisar como é que faz cada exercício, se tiver apoio de algum profissional melhor, vai, busca um profissional, aí começa a fazer um plano de treinamento e já começa a treinar, não tem porquê ficar procrastinando, deixar para depois, não faz sentido, né, e a mesma coisa, já que a gente falou de preparação holística, já entro aqui no campo financeiro também, que é um campo muito negligenciado, né, Tiago, que muita gente deixa para falar assim, ah, se eu passar, eu vou ver quanto que eu, eu me viro, e aí esses dias veio um guerreiro aqui no Instagram, porra, o cara com uma vaquinha para ser sargento e tal, e pedindo ajuda e tal, e aí eu fiquei pensando assim, porra, o camarada acompanha a gente aqui, a gente fala isso aqui, porra, eu e o Tiago falando isso aqui, desde que a gente se conhece, a gente fala isso pra caramba com vocês, e a pessoa deixou para a última hora, e aí se o cara vai conseguir, eu não sei, mas, porra, na moral, não é chato pra caramba você depender de uma vaquinha para conseguir realizar o seu sonho, porra, se é o seu sonho, cara, por que você não se programou primeiro? Então, porra, concurso militar, pessoal, todo concurso tem gasto, tem gasto com inscrição, tem gasto com material de estudos, tem gasto com viagem, deslocamento, alguns concursos, como os do exército, tem gastos com exame médico, os concursos todos tem gastos com enxoval, então, você vai ter diversos gastos, então, é sua obrigação, você se preparar para isso, e estar financeiramente, equilibrado, saudável, para quando chegar a hora de você ter que fazer o seu aporte financeiro, porque é um investimento na sua carreira, você fazer, sem ter problemas, então, isso também faz parte, e tudo isso, Tiago, tanto essa parte física, do treinamento, quanto a parte de saúde, quanto a parte financeira, tudo isso vai culminar, numa emoção mais tranquila, porque se você sabe, se você sabe que você está treinando, que você está estudando, que você tem a grana que precisa, que você está gerando esse dinheiro, você emocionalmente vai falar, oura, eu estou fazendo tudo que tem que ser feito, então, já corta aquela ansiedade, que o camarada entra, daquele desânimo, a pessoa fica, porra, será que vai dar certo, será que não vai, então, se você se preparar em todos os pilares, você vai estar, com certeza, muito mais preparado, para chegar assim, no dia certo, na hora certa, e cumprir sua missão, velho. Sem dúvida alguma, tem que levar o seu concurso a sério, pessoal, tem que levar todas as fases, do seu concurso a sério, toda essa preparação, a sério. Maltama, eu vou abrir aqui um pouco para os comentários, deixa eu ativar aqui um pouco os comentários, para a gente escolher aqui, alguns comentários, e conversar sobre alguns temas aí, que a galera quiser, tá, então, vai mandando as perguntas de vocês, deixa eu ver aqui, se tem alguma pergunta, que enviaram aqui no, deixa eu ver aqui, boa tarde, porra, olha o que o guerreiro está perguntando, esse guerreiro é novo, não é possível, boa tarde, tenente, seu curso serve para a ESA? Combatente, nós temos curso preparatório para a ESA, e também para a SPSEX, tá, então, você pode ir lá no nosso site, www.elitemil.com.br, e aí você vai ver lá o nosso curso para a SPSEX, para a ESA Gerar Aviação, e também para a ESA Saúde, tá, bizu para como focar nos estudos, bizu é você voltar para essa live no começo, que a gente falou para caramba sobre isso, né, Maltama, tem muito bizu aí, então, quando a gente acabar, você assiste ela de novo. Pedro, lembra que os estudos é o caminho para você cumprir sua missão, é isso aí, cara, então, assim, é o único caminho que tem, é o único, não tem outro, não tem atalhos para ser um militar de carreira, só o estudo pode trazer isso para você, isso é um motivo suficiente para você ter foco, cara. Essa pergunta aí, Maltama, em quanto tempo, mais ou menos, eu devo rodar o edital, o curso está top, o Fabrício é aluno do Elite 1000, em quanto tempo, mais ou menos, eu devo rodar o edital? Fabrício, não sei se você é aluno da ESO ou da SPSEX, mas, de forma bem objetiva, eu indico que você estude, pelo menos, uns quatro meses o edital da SPSEX, para você ter uma boa base, deixa eu tirar aqui, para não ficar na cara do Maltama, mas, é mais ou menos uns quatro meses, eu até falei na nossa palestra aqui em Caruaru, inclusive, eu vou colocar a palestra no YouTube, a partir da semana que vem, tá pessoal? Eu falei o seguinte, nos meus estudos, o que é que eu fiz? Eu estudei a teoria, depois eu fiz, e enquanto eu estudava a teoria, eu ia fazendo bastante exercício, então, na teoria, eu construía meus resumos, e fazia exercícios, e depois, que eu comecei a fazer prova anterior, então, foi mais ou menos, esse o ciclo que eu fiz, tá? Então, é mais ou menos isso aí. Olha, Maltama, essa aqui para você, um sargento pode vir a se tornar, vir a se tornar um oficial? O Ribeiro está perguntando. Pode sim, Ribeiro, demora bastante, atualmente, está previsto, no mínimo, 27 anos de intertício, aí, para você sair de terceiro sargento, e chegar a segundo tenente, mas é possível. Por isso que a gente recomenda, quem tem idade, procurar fazer o concurso da SPSEX, onde esse caminho é mais curto, né? É mais pedrado o concurso, mas, a sua carreira, tem muito mais chance de ser promissora aí. Aqui, essa aqui é para o Maltama, cara. Olha aí, vale a pena deixar de trabalhar, para focar nos estudos, mesmo que sua família, não apoie muito você, financeiramente? O que é que você acha, Maltama? Bom, aí, eu acho, assim, nesse caso, quem perguntou, eu não consegui ver o nome, olha só, cara, existe uma ferramenta do coaching, que a gente chama, a ferramenta das perdas e ganhos, que é uma ferramenta bem interessante, para ajudar você, a tomar decisões. Então, como é que funciona essa ferramenta? Você pega um papel, cara, você vai pegar um papel, e vai fazer um risco assim, e fazer quatro quadrados, né? Então, num lado, você vai escrever assim, o que que eu ganho, o que que eu ganho, deixando o meu trabalho? Vou fazer aqui, vou fazer aqui. Faz aí, faz aí. Então, tem um lado, são dois quadrados do ganho, e dois quadrados da perda, é isso aí. Aí, num quadrado, você vai colocar assim, o que que eu ganho, deixando... Do lado. No lado? É. Escreve ali em cima, o que que eu ganho, deixando o meu trabalho. E aí, depois, você coloca em outro quadrado, o que que eu ganho, ficando no meu trabalho. Deixando. O que eu ganho deixando, e o que eu ganho ficando. Mais ou menos assim, né? Isso. Mais ou menos assim, né? Isso. O que eu ganho deixando, e o que eu ganho ficando. Exatamente. O que eu perco na perda. Isso. Deixando e a perda ficando. Exato. E aí, combatente, você vai fazer o que? Você faz as... Você coloca tudo que você conseguir pensar sobre esse assunto. Você coloca... Vou dar um exemplo. Pô, o que que eu ganho deixando o meu trabalho? Pô, por exemplo, eu ganho mais tempo pra estudar. Mais tempo. Tô anotando aqui, Maltama, só pra gente explicar pro Guerreiro. Mais tempo. Vamos pensar o que que ele pode ganhar também. Deixando. Deixando de trabalhar, ele pode ganhar uma tranquilidade maior. Ou não, né? Porque ele pode perder... Assim, também, mas daí a gente... Isso a gente pensa na perda também. Certo. Mais tranquilidade. Mas enfim, por isso que é muito subjetivo, né? Por exemplo, ele pode ganhar uma confiança que ele tá pedindo, porque, por exemplo, ele tá pensando que isso vai ajudar ele. Então, talvez na cabeça dele tenha uma confiança. Daí, e aí o que que... Beleza. Aí vamos pro outro quadrado. O que que eu ganho... E aí o que que eu ganho ficando... O que que eu ganho ficando no trabalho? Bom, você ganha que você tem o salário. Mais dinheiro. Você ganha mais dinheiro. Você ganha o apoio da família, no caso, né? Que a família curte, que ele trabalhe. Enfim. Ganha mais experiência profissional. Enfim. Aí vai colocar ali o que que ganha. E aí, depois vai pra... O que que perde? É, pô, o que que eu perco deixando o meu trabalho? E aí você vai ver que mais ou menos é o que você ganha. Menos dinheiro. Você vai perder o seu salário. Menos apoio. É, menos apoio. É isso. Menos experiência. Exatamente. E aí você vai ver o que que você perde ficando no seu trabalho. Perde ficando. É, é mais ou menos uma relação cruzada. Só que se você procurar bem profundo, tem algumas sutilezas e diferenças. E aí, como é que... Aí como é que você faz pra usar essa ferramenta? O que que você faz? Você pega e faz uma comparação, cara. É como se tivesse uma balança. Você analisa, cara. Você faz uma equação. Você vê aí dessa equação, cara. Será que você tá perdendo? Aplica a máscara. Isso. Você põe uma fórmula aí e fala assim, pô, mano, será que eu tô... Eu vou perder mais ou ganhar mais? Eu tenho mais a perder ou ganhar. Por isso essa é a ferramenta das perdas e ganhos, cara. E quando você tem que tomar uma decisão mais profunda, você pode... Você não precisa ter pressa. Porque decisões... Você não precisa ter pressa. Você precisa ser assertivo. Principalmente uma decisão desse porte. Então, cara, gasta um tempinho colocando isso nessa equação pra você conseguir encontrar uma... Uma resposta, assim, interna que te dê a segurança de tomar uma decisão. E a partir do momento é o seguinte, cara. Depois que você tomou a decisão, meu camarada, não olhe pra trás. Mantém. O guerreiro nunca olha pra trás, bicho. Tomou a decisão, pô, vou sair do meu trampo? Beleza. Pau na máquina, olha pra frente e segue embora. Nunca mais se questione se tava certo ou errado. Não tem como voltar atrás. Tem outra pergunta aqui pro Mautama. Quem quiser fazer pergunta, faz a perguntinha aqui no quadradinho que tem aqui embaixo, né? Que aí eu vou escolhendo aqui as perguntas, tá? Que aí no... No chat fica mais desorganizado. Aqui, ó. Tem uma pergunta aqui que é especificamente pro Mautama. que é aqui, ó. Cadê, cadê? Aqui, ó. Qual era o codinome do Mautama nas missões? Qual? Qual era o codinome do Mautama nas missões? Então, o meu codinome era Pinguelão, né? A galera que não sabe aí, meu codinome aqui no BIS era Pinguelão. O meu era Audaz, cara. Audaz? Ah, pô. Sem graça esse codinome aí, cara. Por isso que a galera que os membros do canal se chamam Audazes. Eles me perguntaram pô, Mautama, por que que os membros se chamam Audazes, né? Eu falei, não, porque era o meu codinome. Massa. Deixa eu ver aqui. Mais uma... ESA ou ESPSEX? Esse aqui deve ser... Não, não vou falar isso não, senão vão me processar. Eu quero ficar no máximo 5 anos no EB. Porra. E, no caso, eu sairia com 27 anos. Acho muito velho. Pô, você vai estar velho pra caralho com 27 anos, hein? Eu quero ficar no máximo 5 anos no EB. Francesco. Francesco. Malena. Combatente. ESA ou ESPSEX? Cara, vamos lá. Eu vou dar a minha opinião e depois eu vou pedir aqui a do Mautama. Você não sabe se você quer ou não ficar só 5 anos no Exército. Você só vai saber quando você entrar lá, cara. Por que que você está... Você nem entrou no Exército e já está dizendo que só quer ficar 5 anos lá. Tá? Se você... Cara, das duas, uma. Ou você não vai pro Exército, escolhe outra coisa, mas se você for, você não tem como saber se você vai querer ficar lá ou não. Dito isso, na minha opinião, é melhor você entrar em algo que seja melhor. Porque se você decidir ficar, você vai ficar no melhor. Tá? Então, se você é jovem, na minha opinião, quando eu falo jovem, é com menos de 21 anos, estude para os concursos de oficial. Tá? E teve até aquela treta aí com um sargento aqui do Instagram, que falou que eu era babaca, porque eu falava que a carreira dos sargentos não presta, porque eu xingava os sargentos. Eu disse, cara, eu nunca falei porra nenhum de sargento. O que eu falo, o que todo mundo que é honesto fala é o seguinte, a carreira de oficial é muito melhor que a carreira de praça. Isso é no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, na PM, no Exército do Brasil, da Argentina, do Zimbábue, da China, dos Estados Unidos, de Marte. Cara, em qualquer lugar, a carreira de oficial é melhor do que a carreira de praça. Isso não quer dizer que o Tenente Tiago Henrique seja melhor que o sargento maltama, não é, não tem nada a ver. Um não é melhor que o outro, são simplesmente peças diferentes do mesmo Exército. Ponto. Dito isso, eu acho que você tem que, se você tem idade, estudar para as carreiras de oficial, porque você não sabe ainda se quer ou não ficar no Exército. E se você decidir, é melhor, se você decidir ficar, é melhor ficar na carreira de oficial. Se você decidir sair, você vai sair de todo jeito, sendo oficial ou sargento. O que você acha, Mato? Eu acho assim, parece que o guerreiro está já com um plano pré-determinado de ser temporário, de encarar como uma coisa temporária. E aí, talvez, vale mais a pena até ingressar como um sargento técnico temporário, quem sabe. Se você tem certeza que você quer ser temporário, talvez seja um caminho, porque daí você não precisa fazer concurso, é um outro processo e tal. Agora, deixa eu te falar uma parada, meu amigo. Eu estava falando com um amigo meu que é sargento técnico temporário. Ele foi soldado comigo, voltou para o Exército tipo uns sete anos depois e hoje em dia é sargento temporário que tem mais dois anos bebê. E ele estava me falando que ele, porra, ele faria de tudo para continuar. Tá? Então, assim, porra, exército, cara, ser militar é uma parada meio polarizante, cara, porque assim, ou você ama ou você não curte. é tipo isso, cara. E, pô, ser militar é muito padrão, cara. Dificilmente você vai querer deixar o Exército, a não ser que o teu propósito de vida, a tua missão te conduza, que foi o meu caso do Tiago Henrique. A nossa missão de vida nos conduziu para fora, porque aqui fora a gente consegue impactar mais pessoas com a mesma missão. a gente já cumprir a nossa missão dentro do Exército, só que aqui fora a gente conseguiu dar uma escala no potencial da nossa missão que talvez a gente não teria dentro do Exército, pelo menos naquele momento. Talvez as coisas evoluam, talvez as coisas mudem, isso seja possível, a gente está vendo vários oficiais, sargentos da ativa conseguindo cumprir sua missão mesmo sendo militar, mas aí já é uma questão um pouco mais filosófica, subjetiva, de propósito de vida. Dos dois concursos que ele falou, eu obviamente não recomendo o SPSEX, por mais que ele vai ficar cinco anos na formação, fica cinco anos de forma oficial e depois você decide o que isso quer da vida. Exatamente. Tem algumas perguntas aqui sobre aulas ao vivo, deixa eu escolher um aqui. O alemão, as aulas ao vivo do curso da SPSEX vão até o dia da prova? Então vamos explicar um pouco sobre as nossas aulas ao vivo. Lá no nosso curso, nós temos já os módulos gravados, os módulos gravados com as aulas teóricas, onde o aluno ele pode pegar lá e assistir toda a teoria, já está lá gravado. Então todo o conteúdo do edital já está lá gravadinho lá para você assistir. Além disso, nós temos módulos de exercícios. Então você vai lá, baixa a lista de exercícios e pode assistir esses exercícios. Já está lá na plataforma. Se você entrar no nosso curso hoje, está lá. Além disso, nós temos simulados que já está lá na plataforma. Você faz o simulado e o professor corrige. Já está lá gravado. Beleza? Além disso, nós temos todas as aulas ao vivo do ano passado que são focadas em exercícios para você assistir também. Então, além de tudo isso, que já está na plataforma, se você entrar hoje, já está lá, a gente tem as nossas aulas ao vivo 2021, que vão começar segunda-feira. E como são as nossas aulas ao vivo? Aluno da SPSEX vai ter aula de segunda a sexta. De segunda a sexta, o aluno vai ter aula ao vivo, focada em exercício. E aluno da ESA, normalmente, são três ou quatro dias de aula por semana. Três ou quatro dias de aula por semana. Também focados em exercício. Então, é assim que funciona. Se você é aluno do Elite 1000, lá na plataforma, nesse momento, já tem lá o cronograma das aulas da semana que vem. É só ir lá que você vai ver os horários, tudo certinho. E aí você se programa. Segunda-feira, vai ter aula lá e tem lá a hora da aula. Deu o horário e você entra lá e assiste a aula ao vivo. Você vai poder tirar dúvida com o professor e tudo mais. Beleza? E quando acaba a aula ao vivo, você pode assistir a aula depois. Beleza? Ela fica lá disponível para você. É mais ou menos assim que funciona as nossas aulas ao vivo e a galera gosta muito, né, Maltama? Pô, o maior biso do mundo. A aula ao vivo é a oportunidade que você tem para tirar dúvidas com os professores, para perguntar tudo aquilo que você quer, interagir com seus colegas também. Ferramenta top. O Jonathan, que está sempre acompanhando aqui o canal, está perguntando. Um abraço aí para o Jonathan. Maltama, os membros do seu canal têm quais vantagens? Gostaria de saber. Tem como ser membro lá no canal Coach Militar, Maltama? Explica um pouco para a galera aí como é que funciona. Tem, tem. Não vou tomar muito tempo aqui para fazer jabá lá no canal, mas é o seguinte, Jonathan, você vai lá no YouTube e depois você clica em Seja Membro que aparece lá todos os benefícios. Mas assim, basicamente tem conteúdos exclusivos, então tem vídeos que não são públicos para a galera e aí nesses vídeos eu conto algumas coisas que eu não gosto de falar abertamente no canal. Então tem algumas histórias de sargento que são só para os membros. A história da estilada está lá? Está, está. É mesmo? Então vamos me tornar membro, porque eu não sei essa história. Inclusive, e aí tem a resenha dos Audazes que é uma reunião que a gente faz no Zoom que não é transmitida no YouTube. Então só a gente abre uma reunião e fica jogando conversa fora lá, trocando ideia. É o submundo. É o submundo do coach militar. E aí a gente fala de um monte de coisa, é bem divertido e aí tem uns planos mais avançados que aí tem acesso aos meus outros cursos. Então eu trouxe alguns cursos que estavam no Hotmart, então os vídeos estão lá no YouTube para ficar mais acessível para a galera, então cursos que eu já tinha gravado, tem conteúdo para caramba lá para quem quiser colaborar com o canal. Eu vou ter que me tornar membro para saber a história da Chinelada. Você tem que ser um audaz, cara. Aliás, por falar em história, estamos quase batendo os 100 mil inscritos lá no meu canal no YouTube. Aposto que tem muita gente aí que não é inscrito no meu canal. Então, vou lançar uma mandiga aqui. Se você não é inscrito no meu canal, você não vai ser aprovado em nenhum concurso militar no ano de 2021. Lancei aqui, mandiga de guerreiro de selva, bateu, pegou. Então se você não se inscrever até a meia-noite de hoje no meu canal, você não vai passar em nenhum concurso. A gente tem que chegar aos 100 mil para eu contar finalmente a história do Cadê de FapFap para vocês. Mandiga forte essa aí. Os caras até estão saindo da live para se inscrever lá já. Olha o Everton aí. Bizu demais ser membro do canal Coach Militar. O Everton sempre está com a gente em todas. Está aqui de calor, né? Inclusive, o Everton está no grupo ali no Estado Maior do canal dos nossos alunos. Eles têm feito um trabalho muito bacana. Eu sempre assisto, hein, Tiago? Eu vou lá e fiscalizo o trampo deles. Dizem a pareça lá no chat. Eles falam mal da gente lá, né? Ó, se falam eu nunca escutei. E eu escuto, velho. Às vezes eu estou almoçando aqui e falo, não, vou escutar o canal da Gurizada. Aí põe ali e vou lá ver o que eles estão... E, cara, dá muito orgulho de ver eles trabalhando, Tiago. É muito legal, cara. Eles são geniais esses guris que estão usando a ferramenta. Eles são muito inteligentes, cara. Eles estão... Muito massa. Finalmente, ó, velho. Eu falo isso pra eles sempre, vou repetir aqui na frente de todo mundo, cara. Eu fico muito feliz de ver que finalmente alguém aplicou o que eu venho falando. Pô, faz três anos que eu dou essa sugestão, cara. Três anos que eu tento implementar essa parada e esses caras colocaram, eles saíram da teoria e, assim, tá fazendo muito bem, Tiago. Tá ajudando muita gente. Tem gente que não tem dinheiro, assim, pra estudar conosco e tá lá assistindo o curso, assistindo, assim, as aulas com eles, né, resolvendo exercício, tudo, porra. É muito massa, cara. Os moleques... Muito massa. Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas aqui. Opa, peraí. Algumas perguntas aqui pra gente... Aqui, ó. Muita gente pergunta isso aqui, ó. Cicatriz, cicatriz, guerreiro. Escreve esse negócio direito aí. Já bata a sua cabeça na parede 53 vezes. Cicatriz de cirurgia é um problema na hora da inspeção de saúde? Geralmente, não. Geralmente, uma cicatriz normal e quando eu falo normal é uma cicatriz que sarou completamente. Você não vai ter nenhum tipo de problema. Beleza? Mas se você tem uma cicatriz, por exemplo, de uma cirurgia que limita o movimento de um membro seu, ou uma cicatriz que não sarou completamente, a sua pele, ela é muito fina, muito, muito fina, ali e, assim, qualquer coisinha já corta. Se você tem alguma cicatriz assim, aí sim você pode ter problema. Mas, tipo, você pode ter uma... Tinha um cara da minha turma que ele tinha uma cicatriz gigantesca, não lembro o lado, mas era aqui do lado aqui. muito grande. Mas eram as cicatriz, eu não lembro se era queda de moto, de bike, mas não teve problema nenhum. Deixa eu ver mais aqui. Mais duas perguntas aqui para a gente responder. Aqui, essa pergunta aqui para o Maltama. com o salário de um sargento, dá para ter uma vida de conforto? Ter um carro do ano e tal? O que você acha, Maltama? Olha, Pedro, isso aí, primeiro que é meio subjetivo, né? O que é uma vida de conforto? É uma coisa, assim, que depende de vários fatores. Mas, assim, o que eu posso te dizer é o seguinte, o salário do sargento é um bom salário quando você começa a analisar a realidade do Brasil como um todo. Então, o salário é bom. se você tiver uma educação financeira adequada, se você souber administrar bem o seu dinheiro, você pode, sim, ter uma vida bem confortável. Eu tenho vários amigos sargentos que vivem muito bem, vários deles têm carro do ano, vários viajam para a Europa, enfim, é possível. Só que, o primeiro passo, cara, é você se planejar para isso. Então, assim, o que eu posso te dizer é o seguinte, se você quer ter um carro do ano, ok, faça um plano para isso, cara. Faça um plano bem coerente para isso. E como é que você conquista isso? Você conquista, primeiro, se formando com uma nota muito boa para você poder escolher uma unidade bisurada lá na selva de preferência onde você consegue uma transferência feupuda, você consegue uma grana bacana pela sua primeira transferência. Essa transferência, você já com uma sabedoria de investimentos que você vai estudar há algum tempo, você faz alguns investimentos enquanto você está lá na Amazônia ganhando seu 20% a mais e tal, você vai poupando esse dinheiro durante os dois anos e quando você volta para o lugar onde você quer ficar por mais tempo, talvez, Sudeste, Nordeste, enfim, e aí sim, você pode chegar e comprar um carro à vista. É isso que eu faria se eu quisesse ter um carro do ano, porque se você quiser cair em parcelamento, eu, por exemplo, já comprei carro zero parcelado e não recomendo, cara. É anti-bizu total, você compra o carro, você fica pagando uma porrada, gastando uma nota e o carro, vamos lembrar que o carro é um passivo, não é um ativo, ele não põe dinheiro no seu bolso, ele tira. Então, você tem custo de manutenção, de combustível, você tem IPVA, você tem uma porrada de gastos que vai estar tirando de você. Então, você tem que se planejar muito bem. Agora, é possível, com certeza, desde que você saiba o que está fazendo. Então, se eduque financeiramente que com certeza você vai ter uma vida muito boa, cara. Verdade. Vou mandar um abraço para o Márcio Costa aqui, que é aqui de Caruaru, não deu para a gente se ver dessa vez, né, Márcio? A gente ficou de se encontrar aqui, eu, o Márcio e o filho dele, ele não pôde ir lá na palestra porque estava de plantão, mas, nesse ano, se Deus quiser, eu vou vir mais vezes aqui em Caruaru e a gente vai ter essa oportunidade. E eu queria responder aqui por último, alguém perguntou aqui, deixa eu ver se eu acho, a Paulinha Souza perguntou o que tem que ser feito para o oficial ter porte de arma, tá? O oficial do Exército, ele já tem direito a esse porte. Então, ele simplesmente entra, né, em palavras simples, ele entra com um requerimento, um pedido para o comandante do batalhão dele iniciar um procedimento administrativo. Mas é bem simples, tá? E aí, você tem essa autorização, você pode comprar o seu armamento e aí comprando o seu armamento, você dá a entrada ao seu porte de arma, tá? Mas, no caso do oficial, é bem simples. No caso dos sargentos também, geralmente, não costuma ter muito problema não, tá? O sargento, ele tem que também entrar com um requerimento, tal, para o comandante de batalhão e hoje em dia, geralmente, é bem facilitado, principalmente para o cara que é de carreira, tá? Não tem grandes dificuldades, não. Beleza? O Guerreiro está perguntando se eu me informei com o capitão Vitor Hugo. Se for o Vitor Hugo grandão, magrelão, que corre pra caramba, é o capitão Vitor Hugo da minha turma, tá? Inclusive, um dos caras mais fodas da minha turma é aquele tipo de cara, Maltama, caladão, né? Caladão que mal fala, só que quando bota a mochila na carcaça vira um animal, vira um monstro, né? O capitão, se for o capitão Vitor Hugo que o Guerreiro está falando aí, Que eu acredito que está servindo aqui no Recife, ele é daqui do Recife, né? Então, Maltama, cara, queria agradecer imensamente aqui em nome de todos, em nome de toda a nossa tropa, você que é meu irmão aqui nessa missão do Elite 1000, da tropa Elite 1000, muito obrigado, tá? Pelos conhecimentos, por mais essa colaboração. Eu queria te pedir, assim como todos os convidados que a gente teve essa semana, que você deixasse uma mensagem final, né? Pra aquele jovem que de repente está desmotivado, não sabe se é isso que ele quer, não sabe se desiste, se vai pra outra coisa, aquele cara que não tem apoio, o que você fala pra esse jovem, pra espatifar o coração dele e amanhã ele acordar manifestado e começar a papirar. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade, mais uma vez, irmão, da gente estar aqui trabalhando e servindo essa rapaziada aí que tem essa missão de ser militar. E, cara, o que eu posso falar pra vocês é o nosso lema, cara, é fé na missão. É simples assim, fé na missão, você tem que ter fé na sua missão. E como é que você descobre a sua missão? Você olha pra dentro, cara, olha pra dentro, se você acredita em Deus, olha pra dentro de você e pergunta pra Deus, Deus, o que que eu vim fazer nesse mundo? Qual é o meu papel? Eu sou um instrumento, todos nós somos um instrumento de Deus aqui nessa terra, nós viemos fazer alguma coisa e essa coisa tem a ver com servir ao próximo. Então, a coisa mais nobre que todos nós estamos fazendo é o servir ao próximo, gerar valor para a vida de outras pessoas. E se o seu caminho é, o seu caminho do serviço é servir a pátria, é servir ao próximo através das forças armadas, o seu único meio pra atingir isso de maneira vitalícia, que é a carreira, é através do papiro, dos estudos. Por isso que o nosso lema é fé na missão e foco no papiro. E aí, o que que você pode se lembrar é que é o seguinte, se foi Deus que te deu essa missão, Deus vai te dar todas as ferramentas pra que você cumpra essa missão. E você tem que desenvolver as habilidades necessárias pra usar essas ferramentas dia após dia. Tem uma passagem bem bacana, velho, de um filme, não sei se você já viu, é um filme de comédia bem bacana, chama-se A Volta do Todo-Poderoso. Já ouviu falar? É com aquele cara bem engraçado. O Jim Carrey. Isso, que fez o Máscara, né? É, tem o Jim Carrey que faz o Todo-Poderoso, que é o 1. Ah, tá. E aí tem A Volta do Todo-Poderoso, que é o 2. E que é tipo uma parada assim que tem a ver com o Dilúvio e tal. E aí tem uma cena que o Deus aparece assim, e a mulher do filme tinha brigado com o marido e tal, e o Deus aparece pra ela disfarçado de garçom assim e começa a dar uns conselhos pra ela, ela começa a ver que ela tá triste e tal. E aí ele fala uma coisa assim, ele pergunta pra ela assim, se você pedir a Deus por mais amor, você acha que ele vai te dar mais amor ou ele vai te dar uma oportunidade de você amar? Se você pedir pra Deus que você tenha mais coragem, você acha que ele vai te dar mais coragem ou que ele vai te dar uma oportunidade pra você ser mais corajoso? Arrepiei aqui, parceiro. É isso, cara. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, cara. Cara, a gente pede a Deus coragem, mas ele não vai dar coragem pra gente, ele vai dar uma oportunidade da gente ser corajoso. Exatamente. Assista esse filme, assista esse filme, cara, a Bela vai gostar, a Isabela vai gostar. Eu assisti com meus filhos esses dias, eles acharam muito bonito. É porque é uma história bem familiar, sabe? Ela é bem comovente e é isso que vocês têm, pessoal. Vocês estão tendo a oportunidade de provarem que vocês são militares. Vocês estão tendo essa oportunidade. Todo mundo tem a oportunidade. Se você é jovem, está na idade, você tem a oportunidade. Então, não adianta você pedir a aprovação. Deus está te dando a oportunidade de ser aprovado. E aí, sabe o que acontece? Quando você conquista, até no filme o cara encontra Deus, Deus mostra que o mérito é dele. Deus vai bater palma, falar, parabéns, filho, parabéns, filha, você cumpriu o seu papel. Porque Deus te deu a oportunidade de você cumprir a sua missão, agora vá e vença. É isso aí, meu irmão. Caraca, mano, que insano. Eu acho que, cara, se você deleta toda a live e só fica com esse finalzinho aqui que você já vai levar uma coisa muito grande para a sua vida. Então, não peça a Deus aquilo que você quer. Peça uma oportunidade para construir ou para ser aquilo que você quer. Muito massa, Maltã. Obrigadão aí por compartilhar isso com a gente. Vou assistir esse filme sim, cara. Vou assistir A Volta do Todo Poderoso. Beleza? Você vai gostar. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. muito obrigado ao Maltama, ao coach. Eu acredito que não deve ter nenhum bizonho que não segue o Maltama. Mas se você não segue o Maltama, você dá dez cabeçadas na parede. Depois que você acordar, você vai desmaiar, depois que você acordar, você vai e segue lá o coach militar. Ou então você clica aqui em cima, clica aqui em cima no meu nome, que vai aparecer o quadradinho aqui para você seguir o Maltama antes mesmo da gente terminar a live. Beleza? Maltama, abraço, fica com Deus, irmão. Valeu, meu irmão. Gratidão por tudo. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Fé na missão e foco no papiro. Céu, vamos. É isso aí, pessoal. Então, fiquem com Deus. Uma boa noite para todos. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa semana zero. Vem muita coisa boa por aí em 2021. Você que é aluno do Elite 1000, segunda-feira que vem, dia 1º de fevereiro, começamos as nossas aulas ao vivo, focadas em muito exercício. Beleza? Segunda-feira começa e a gente vai até a data das provas. Tranquilidade? Fé na missão. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.